Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E continuando aqui com o Magéia, hoje estamos com a interface gráfica aqui, o Cinnamon, ou o Sinamon, e é uma interface gráfica que, pelo menos para mim, é uma das interfaces que eu mais gosto. E aqui no Magéia, testando ela um pouco, pelo pouquinho que eu testei, eu achei que ficou excelente. Então eu instalei aqui para fazer um vídeo curto, só para mostrar rapidamente ela. E quem sabe alguém gosta aí e acaba instalando aí também. A instalação que eu fiz dela aqui, eu utilizei aquela imagem clássica do Magéia 6, que é aquela imagem maior que você baixa lá no site, que ela tem quase 4 GB. E nessa instalação você pode escolher qual interface gráfica você quer instalar. Você pode instalar todas, ou então instalar duas, uma. No caso aqui eu instalei apenas uma, né? Eu escolhi a interface aí do Sinamon, então eu fiz uma instalação limpinha aí. Demorou em torno de uns 20 minutos para fazer a instalação. E já instalei o driver de vídeo, já foi instalado já durante a instalação do sistema. Então a única coisa que eu precisei fazer aqui foi instalar os navegadores e algum programa aí para fazer a gravação. Alguns programas para fazer a gravação de vídeo aqui, né? Da tela do meu sistema. Bom, então em relação aqui a consumo, ela é bem parecida com as outras interfaces, né? Ela... Em relação a programas, ele vem bem poucos, bem poucos programas aqui. Eu acho que a interface gráfica que veio mais programas aqui, até que eu percebi, foi o Gnome e o KDE. O KDE, eu acho que foi o campeão aí, o que mais veio programas aqui com uma GE6. E aqui, quando eu instalei o CINAMON, ele não veio nem com esse programinha aqui que monitora o sistema, né? Para você fechar os processos aqui. Então ele não veio com nenhum. Então eu instalei esse aqui do Gnome. Monitor de processos do Gnome. Então, o consumo dele é esse aqui. Ele está consumindo agora 1.3 GB de RAM. E em relação... A CPU está consumindo aí 12%. 13. É mais ou menos nessa faixa que os outros consomem. As outras interfaces gráficas aí. Mas ele inicia aqui consumindo cerca de 900 MB de RAM. O CINAMON. E aqui, nessa versão, né? Com o CINAMON, eu tentei fazer algumas coisas diferentes aqui. Na parte de inicialização, né? Eu vim aqui para... Porque quando eu instalei aqui o sistema, eu instalei a interface gráfica do CINAMON. E também instalei um outro pacote lá que está escrito outras interfaces. Para ver o que viria, né? E aí veio esse ASWM e esse ASWM Session. Então, eu tentei reiniciar o sistema com essas interfaces gráficas e não consegui. E o CINAMON também. Ele vem com dois tipos aqui. Tem o CINAMON normal e tem o CINAMON Software Rendering. Que também, ele existe lá na versão do Corora. Também existe esse CINAMON aqui. Né? Que é um... Mas que é um CINAMON aí com uma imagem um pouco mais densa. Eu acho que seria isso, né? Uma imagem mais concentrada. É uma imagem com um pouco maior... Com um pouco mais de qualidade. Seria isso, eu acredito, né? Mas então, eu coloquei aqui para reiniciar com esse CINAMON Rendering. Mas eu não sei se reiniciou por ele, viu? Eu não sei, eu acho que está dando... Não sei se está reiniciado. Eu tentei reiniciar por esse ASWM aqui. Também não consegui. Né? E no fim das contas, eu até dei um problema aqui. Eu tinha instalado o sistema aqui do Magé com o CINAMON. E tive que fazer a instalação tudo de novo. Porque eu mexi numa opção aqui que deu pau no meu sistema. Não é que deu pau. É deu um problema aqui de pedir senha. E aí, eu não consegui mais acessar o sistema. Que é... Vou mostrar aqui agora. Que aqui embaixo, né? No centro de controle, tem a parte de inicialização. Então, onde eu estava mexendo aqui para trocar a interface gráfica, seria aqui, né? Aqui você... Ele... Normalmente, ele vem habilitado assim. É... Executar sistema, tal. E ele vem essa opção aqui. Não, eu não quero o login automático. Então, se você deixar assim... Assim que iniciar o sistema, ele vai pedir para você colocar... O login, né? Do usuário. Se você assinalar esta opção, ele vai inicializar o sistema diretamente. E não irá pedir o seu login. Né? E aqui... Então, até essa parte aqui funcionou. Né? Agora, meu sistema reinicia e não pede o login. No entanto, ele não inicializa na interface que eu estou pedindo. Essa interface mate aqui, eu instalei agora há pouco. Mas eu instalei aqui pelo sistema mesmo. Mas já, já eu mostro por onde eu instalei aqui. E... Então é isso, né? Então, aqui eu não consegui por enquanto. Eu não tentei inicializar pelo mate. Depois eu vou tentar aí. Se der certo... Beleza, né? Vamos ver. Vou fazer o teste ainda. E depois, aonde que eu consegui fazer da pau aqui no sistema? Da pau entre aspas, né? Porque não deu, né? Não chegou a dar pau. É aqui na parte de configurar login gráfico. Então, eu já vou recomendando aí, pra quem não sabe o que que é isso. Não mexa. Não mexa aqui, porque vai dar problema. E eu, até agora, eu não sei a que se refere isso aqui. Eu tentei... Eu fiz uma pesquisa na internet aí. E não consegui encontrar alguém falando sobre isso. O que que eu fiz aqui? Eu cheguei aqui e eu falei... Será que tem a ver com alguma coisa com isso aqui? E por isso não está inicializando na interface gráfica que eu estou escolhendo lá? Então, eu falei... Eu vou mudar pra cá, né? Por padrão, ele vem a ser LightDM, né? Que é... Delight Display. Seria um gerenciador de imagem, né? E aí, eu coloquei pra iniciar por esse aqui. XDM. Gerenciador de Display do X. E aí, a partir do momento que eu cliquei OK aqui, e aí ele pediu pra reiniciar. Na hora que eu reiniciei, ele apareceu pra que eu colocasse... Ah, não. Aparece escrito assim... Local. O mesmo que está escrito aqui. Local Host. É Local Host. E pede pra eu colocar o login e a senha. Eu coloquei o meu login e a senha não entrava. Não entrava, não entrava. Aí eu fui lá no sistema, reiniciei de novo. Coloquei naquele recover, né? Que é pra recuperar o sistema. E não voltava. Sempre entrava nessa tela e pedia login e senha. E não consegui acessar. Não aceitou o meu login. E aí, o que que eu fiz? Tentei... Aí eu peguei a imagem, né? Lá no meu USB. Tentei fazer... Ao invés de reinstalar o sistema, eu tentei atualizar o sistema. Porque às vezes dá um problema se você atualizar ele. Não precisa instalar. Você só atualiza e ele volta ao normal. Mas no caso que eu atualizei ele, também não deu certo. Eu tive que pegar e reinstalar novamente o sistema. Graças a minha curiosidade e depois a minha falta de mãe aqui pra resolver o problema. Então, no caso, pra que eu pudesse resolver. E resolvi. Foi reinstalando aqui o CINAMON novamente com a Gea 6. E lá no Magéia 5 eu fiz alguns testes. Tem até alguns vídeos aqui no canal que eu fiz uns testes. Eu instalei todas as interfaces gráficas do Magéia 5. E fui testando. Aqui apareceu uma lista enorme. Tem um monte de interface gráfica. Eu fui testando uma por uma. E fui fazendo um vídeo de um por um. De todos que eu consegui instalar, eu fiz o vídeo. E aqui, nesse teste, eu ainda não fiz assim de instalar todas. Eu queria instalar, assim, a minha intenção aqui é instalar apenas uma interface gráfica pra ver o sistema funcionando assim. A minha intenção é não afetar tanto o desempenho. Porque nos testes que eu fiz lá instalando todas as interfaces gráficas, eu vi que aqui na hora que você abre o menu, você vem aqui nos programas, vem um monte, mas um monte de programa. Todos os programas relacionados a cada interface gráfica, eles vêm todos instalados aqui. Então vira uma bagunça. Terminal, acho que estão cinco terminais aqui. Gerenciador de arquivos, tem também uns par dele. E aí vai, né? Programa, tocador de áudio, divide um monte. Então, agrega tudo. Aí fica um sistema carregadíssimo, né? Então, como eu queria... Aliás, eu quero fazer o teste aí pra saber o desempenho, assim, com apenas aquela interface lá com o sistema já funcionando certinho mesmo pra uso diário, né? Então, eu tô fazendo a instalação assim, mais enxugada, né? E... Bom, e é isso, né? Então, lá no Magia 5 dava certo, né? Eu tava fazendo, eu instalava as interfaces gráficas, aí eu vim aqui nessa opção, alterava aqui, clicava em OK, depois era só reiniciar o sistema que ele já ia reiniciar com a interface gráfica que eu selecionasse aqui. Né? Aqui no Cinemon ainda não fiz o... Eu fiz os testes que eu fiz aqui e não deram certo até o momento, né? Depois eu vou testar com o mate. Né? Então é isso aqui, essa parte aqui que eu consegui... É... Consegui fazer algumas coisas. Aliás, tentei fazer, né? Mas até o momento não consegui realizar aqui. Né? A mudança da interface. E depois aqui, na parte de gerenciar os programas, eu instalei, né? Eu instalei o mate. É... Mas eu não sei se deu certo. Aparentemente, parece que ele está instalado. Né? E caso você instale aí, você use uma LiveCD. E falando em LiveCD, eu não recomendo que se instale pela LiveCD. Eu recomendo lá que baixa, que ela é ISO de quase 4GB, e aí você instala a interface que você quiser. Eu acho que o sistema vem mais estável. Eu não sei, né? É uma... É uma opinião que eu tive até o momento. Porque eu instalei o Gnome pela LiveCD e não gostei muito, não. Achei que ele ficou meio que... Meio estranho, sabe? E... É... Não sei. Eu não fiz a instalação dele através aqui do... Do... A imagem clássica, né? Mas eu não gostei muito, não, da... Do... O Gnome. Ficou meio... Estranho, só. Meio lento, assim. No menu ele demora pra... Demora um pouquinho. Ele tem um pouco de atraso aqui, assim. E aqui você percebe que aqui no... Cinamon ele, ó... Ele... Você passa é uma... É... Lizinho. Ele vai rapidão. Entra aqui. Entra as janelas aqui também. Você passa de uma pra outra. Ele acompanha. E a interface gráfica aqui pra você... Caso você queira instalar após, né? Depois que o seu sistema estiver instalado e você queira instalar alguma interface gráfica, É só vir aqui. Você pode escolher, né? O KDE, o Gnome, o MAT. No caso eu instalei o MAT, né? Eu vim aqui e aí eu escolhi aqui, assinalei aqui... É... Opa... Acho que é esse aqui, MAT desktop. MAT desktop. Eu assinalei ele. Tem a versão 32 e 64 bits. Eu assinalei a versão 64 bits, né? Que é essa aqui. E assim que você assinala esse MAT desktop, automaticamente ele assinala alguns outros aqui que acompanham ele, né? Que é o MAT painel e entre outros aí que ele aciona automaticamente em conjunto aí pra instalar. Então eu instalei, né? Ele falou que deu algum erro aí, mas... Mas eles estão todos instalados, né? Eu não sei que erro que deu, né? Ele falou que teve algum recurso aí que não pôde ser instalado, né? Então eu não sei ainda se vai funcionar. Mas então é só abrir aqui e instalar. Eu posso instalar outros recursos aqui relativo ao MAT, né? Que é o CAJA, que é o Gerenciador de Arquivos, entre outros programas aqui. E aí eu dei uma olhada nesse Window Maker que está aqui na categoria de Ambiente Gráficos. Eu não sei o que se refere também. Eu acho que não é uma interface gráfica, né? Um Window Maker. Não sei o que é isso aqui. E aí tem o XFCE que eu já testei através da LiveCD. Você pode instalar ele por aqui também. E esse ICE aqui já está instalado. Ele é... Esse ICE eu sei que é uma interface gráfica porque eu já utilizei ele aí em outros sistemas. É o Gnome. E esse aqui também eu não sei. Esse Enlightenment. Eu não sei se é uma interface gráfica. Creio que seja, né? Pois está aqui na parte de Ambiente Gráfico. Mas eu vou testar. Eu vou tentar instalar esses pacotes aqui para ver se acontece alguma coisa. E esse aqui eu nunca usei. Nunca utilizei. E depois tem esse outro aqui que são outras interfaces gráficas que seria o LDX... LXDE, LXDE, LXDE e outras interfaces aí. Bom, então é isso aqui, né? E eu notei uma diferença aqui também na parte do... Aqui tem um... Aqui no centro de controle do Magéia tem uma parte que chama-se Brinquedos. Os programas que estão aqui... Eu instalei alguns deles e... Alguns funcionaram... Aliás, funcionaram e... Outros não funcionaram. E também alguns que eu encontrei no Magéia 5... Eu não encontrei aqui. Por exemplo, tem um programinha lá no Magéia 5 que chama-se Amor. É incrível, né? O nome do programa é Amor, cara. E... É bem meigo, né? Bem meigo o negócio. E aí o que acontece? Ele não veio no Magéia 6, meu. Que programinha bacana. É um programa lá que eu até fiz um vídeo com ele que você... Escolhe alguns personagens animados e eles ficam lá. Você pode escolher. Tem um gatinho preto. Tem um que é um... Um... Um diabinho lá. E tem um que é um... Um pinguim, sabe? São... E eles ficam assim. Eles ficam na sua área de trabalho. Ficam... É... Animando lá. Eles ficam fazendo algumas coisas. E aqui no... No Magéia 6 ele não veio. Tiraram o Amor. Então o Magéia 6 tá sem Amor, pessoal. Se quiser um Magéia com Amor, vai ter que ser o Magéia... Só lá no Magéia 5. E eu tentei procurar ele aqui na parte de pesquisa de programas. Ele também não se encontra nos repositórios aqui entre os pacotes. Então... Magéia 6 sem Amor. Pois é. É uma notícia meio triste, mas... É isso aí. É a realidade aqui no Magéia 6. Então, em relação às outras coisas aqui... É... Assim que eu instalei o Magéia com Sinamon, eu fiz umas atualizações. Ele atualiza o Kernel. Atualiza o Driver de Vídeo. E atualiza alguns outros programas. Eu sei que é bem... Deu 300 MB aí, né? Que eu baixei. Em relação ao Fedora e o Corora, que é... Nossa, é muito menor, né? A parte de atualização. No... O Fedora eu chegava a atualizar, a fazer atualizações de 1.3 GB. Só de atualizações. Né? No Fedora 27. Não. No Fedora 26. Então, aqui no Magéia 6, a parte de atualizações é bem menor. Né? Através do... É... Do Terminal. E também deu tudo certo. Então, por ambos os lados... Por ambas as partes aí... Dá tudo certo aqui no Magéia 6. Então, o Magéia 6... É... Ele é tranquilo, né? Pra quem vai... Pra quem é iniciante em Linux aí... Eu acredito que pode instalar tranquilamente. Né? Se quiser aí... Uma interface gráfica bem estável e bacana mesmo... Eu recomendo aqui o Cinnamon. Né? E o Cadéia também tá muito bonito aí. Né? Agora eu não sei se ele vai... Eu usei por um período muito pequeno. Então, não dá pra falar, né? A questão de estabilidade. Mas o... É... Assim... As interfaces que eu vi funcionar aí... Que eu testei... É... A única que deu umas travadinhas aí foi o... O Gnome. Apesar que o Cadéia também deu uma hora de configurar aqui a barra de tarefas. Né? O menu aqui. Ele também deu umas travadinhas. E... Né? Não sei. Mas do resto... Tá tudo em ordem. Lógico que você não vai instalar o sistema e vai ficar... Regulando a barra de tarefas toda hora aqui, né? Então você regulou uma vez. Beleza. E... Né? Não precisa ficar mexendo. Então foi o único probleminha que eu encontrei com o Cadéia aqui numa G6. Né? E... É isso aí. E... O Cadéia... O legal do Cadéia é que ele vem com um monte de programas. E... Programas interessantes lá pra se mexer. Apesar que pode instalar aí. Eu poderia instalar aqui também com o Sinamon. Né? Eu creio que dê pra instalar, né? Porque... É... E ele dá erro na hora de instalar. Então no Cadéia ele instalou certinho. Com o Gnome ele instalou. Mas com o XFCE ele não instalou. E aqui com o Sinamon também tá dando erro. No entanto... Eu... Eu peguei... Eu fui até o site lá do... Do Flash Player. E baixei lá. Se você entrar no site do Flash Player. Você pode baixar o pacote RPM. Né? Do... Do Flash Player. Eu baixei aqui. Esse aqui. Que é o... Flash Player NPAP. E depois tem o... É... Tem o NPAP. Não, não, não. Pera aí. Isso. E tem o PPAP. Tem dois aqui. Eu acho que eu baixei um repetido aqui. Então eu vou até... Excluir um aqui. Então pra instalar é fácil, né? É só clicar. Eu acho que eu instalei esse aqui. Agora eu vou instalar esse aqui. É só dar dois... Você dá dois cliques. Ele vai aparecer essa tela aqui. Você clica em instalar. Ele vai pedir sua... Ele vai pedir sua senha de administrador. Né? Só dá um Enter. E... Ele começa a instalar pra você. E pronto. Instalou o Flash Player. Né? São dois tipos aí do Flash Player. Agora como saber que ele... Se ele foi instalado ou não, né? Boa pergunta, né? Como saber se o Flash Player foi instalado? Aí... Não sei. Talvez assim. Eu tô pensando aqui. É... Você entrar naquela parte de... Na parte... Aqui na parte de opções aqui. Você vai até a parte de... Não é preferência. Extensões. Vou clicar aqui em extensões. Aí você vem... Aqui vai mostrar todos os plugins que eu tenho instalado. Então aqui tem as extensões. Aparência. Plugins. Aqui tá o... Shockwave Flash. E... Tem esse aqui que é áudio. Connect de vídeo. Né? Então eu creio que o Flash Player seria esse aqui, né? O... Shockwave Flash. Ou não. Né? E... Eu não sei agora falar, né? Mas eu creio que seja esse aqui. O Flash Player. Mas pode ser que não seja, né? É... Versão 24. Shockwave Flash. Bom... Então esse aqui... Essa aqui seria uma maneira de ver se foi instalado. Mas eu creio que foi instalado porque... Quando não é instalado, ele fala que não foi instalado, né? Então se você baixar lá... Entrar no site do... Por exemplo, eu vou entrar aqui com o meu Google Chrome. E... Vamos lá, né? Esperar o Google Chrome. Porque o Google Chrome é pra hoje, hein? Vamos lá. Ele pede senha, né? Pra você entrar. É... Vamos ver aqui, então. É... O que que eu ia digitar? Eu esqueci o que eu ia fazer. Puta. Ah, tá. É... É... Bom. No site lá do Flash Player eu fiz o seguinte. Né? Flash Player. Aí eu entrei aqui. É... O que foi? E também aqui no... No Chrome você pode entrar aqui na parte de configurações. Espera aí. Favoritos. Eu vou entrar aqui em configurações. Tá demorando pra entrar aqui no site, né? Bom. Tudo bem. Deixei ele ali. Aí na parte de configurações aqui você pode ir também na parte de... É... Dos... Das extensões que você tem instalado aqui. Senhas. Privacidade. Inicialização. Mecaneza. Apareência. Pessoas. Onde que está? Mas eu acho que o Chrome não utiliza... Ele não utiliza o Flash Player, né? Então já seria mais o caso ali do Mozilla. E não quer entrar aqui no site. Nossa. Caramba. Deixa eu tentar abrir outra janela aqui. Pera aí. Agora foi. Então aqui no site do Flash Player é só você escolher aqui. Selecione a versão que você está. No caso ele já identificou o meu sistema. O Linux 64 bits, português. E aqui você escolhe o que você quer baixar. Eu vou colocar aqui o .rpm. Que é o pacote, né? Para você instalar. É só clicar aqui que ele baixa. Isso porque... Né? Isso porque eu estou usando o... O Chrome. Mas se eu fosse através do Mozilla, ele vai me dar duas opções. Dois pacotes lá. Que foram aqueles dois que eu mostrei lá. Que é o N-PAP e o P-PAP. Beleza. Então é só baixar aqui e depois instalar. Que eu creio que vai dar certo, né? Então essa aqui é a diferença também que eu encontrei aqui com o Cinnamon. Né? E ele vem... Os programas que ele vem aqui são bem parecidos aí com os que vieram com o Gnome e com o XFCE. Ele vem com o LibreOffice em português. A parte de ferramentas aqui. Ele vem com alguns aplicativos. Os aplicativos que vem com o Cinnamon são bem interessantes, né? A parte do centro de controle do Cinnamon é bacana. Dá para personalizar de uma maneira, assim... Fácil e... E é bem bonito aqui a interface gráfica, né? Então ele vem aí com os... Aqui você... Na parte do menu aqui você pode digitar o programa que você quer aqui. Né? Que é um atalho. E eu então aqui nessa primeira parte de cima são todos os aplicativos. Né? Se você mexer aqui... Se você pegar o mouse e vier até aqui embaixo e deixar ele aqui embaixo... Ele vai correndo os programas sozinho. Né? Agora eu quero subir de novo, eu deixo aqui em cima e ele vai subindo sozinho. Né? Ou então você usa o scroll do mouse aqui que ele vai. Então aqui são todos os aplicativos. Aqui a parte de ciências, desenvolvimento. Né? A parte do escritório tem o visualizador de PDF, o LibreOps. Né? O escritório... É... Na parte de ferramentas ele tem... Então ele vem faltando algumas ferramentas como por exemplo o monitor de sistema ele não veio, né? E essa aqui é a configuração do Cinnamon, né? Dá pra você... Aqui a parte... Ele mostra informações do sistema, né? Estou com uma Gea 6, 64 bits. Aqui é a versão do Cinnamon. Né? A versão do meu Kernel. Aqui ele já identifica a minha placa, né? Que está instalada. Que é a placa de vídeo. Né? A impressora você pode instalar por aqui ou pelo centro de controle lá do Magé. Eu recomendo que vocês estarem por aqui. Eu acho que é mais simples. É... Aí depois tem... É... O legal aqui do Cinnamon é que ele tem esses mini aplicativos. Tem esses discletes que seriam também tipo uns mini aplicativos. É... Aqui você configura o painel, né? Dá pra adicionar painéis. A área de trabalho é pra você alterar aqui o plano de fundo. Colocar alguns recursos. Ele tem um... Eu acho que não está ativado aqui. Mas tem um recurso aqui de canto de atalho. Eu vou ativar um aqui. Por exemplo, esse aqui. Se eu clicar naquele cantinho lá, ele vai... Mostrar todos os programas que estão abertos aqui na minha tela. Né? Então é um recurso bacana aí que vem no Cinamon também. É... Aplicativos preferenciais. Aqui aplicativos de inicialização. Então tem alguns programas aqui que você pode... Pra deixar o seu sistema mais rápido pra iniciar e pra consumir menos memória RAM também, você pode desativar alguns programas aqui. Por exemplo, esse Magéia Online Applet. Que você pode desativar. É ele que vai atualizar o seu sistema. Então toda vez que você inicializar, ele vai conectar pra ver se tem alguma atualização. Esse aqui também seria pra atualizar o sistema, se eu não me engano. Então você pode desativar aí. Né? E esse aqui é a tela de boas-vindas do Magéia. Você pode desativar também. E aí o seu sistema reinicia um pouco mais rápido e consumindo menos recursos aí de hardware. Depois aqui tem a parte de temas que eu acho muito prático, né? Aqui no caso eu tenho... Aqui são os temas que eu tenho instalado. Eu posso alterar aqui. É só dar um clique que tá alterado. Ou então eu clico aqui em adicionar e remover temas. Aqui são os temas instalados. E aqui são os temas disponíveis pra eu baixar. Pra baixar é só clicar aqui. Depois clicar aqui em instalar e atualizar. Que ele já instala pra você. No caso eu não vou baixar aqui. Né? Aqui são os temas que eu tenho instalado. Por padrão eu creio que vem esse aqui. Né? O Cinnamon. Aí eu dei dois cliques e ele já aplicou. Né? Esse aqui seria o tema padrão que está vindo aqui. Que veio aqui com o Cinnamon. Né? Ele é um pouco cinza. Né? É bonito também. Aí depois eu... Aí tem outros temas aqui. Eu baixei esses dois. Esse aqui. Esse aqui eu baixei, né? E cliquei lá e... Aí eu estava utilizando esse daqui. É só dar dois cliques que ele pronto. Já mudou. Então aqui no Cinnamon é muito prático pra você. Além de ser bonito ele é prático. Tanto pra você instalar. Quanto pra você aplicar aqui o... Né? Os recursos dele. Né? Vamos mudar aqui pro Ubuntu Touch. Olha que bonito. Ele fica uma tela meio... É transparente, né? Dá um efeito muito bonito. Mas caso você quer diminuir aqui o tamanho do painel. É só vir aqui e alterar o tamanho dele. Nossa, mas é muito bonito, né? Então... Esse aqui eu vou deixar esse black aqui. Pronto. É... Então aqui é a parte, né? Aqui é a parte de temas. E... Você pode alterar também aqui os botões... Os ícones. Aqui os ícones você escolhe qual você quer. Por exemplo, eu vou alterar pra esse aqui. Olha, já mudou lá. Meus ícones mudaram aqui. Ficou legal, né? Aí tem aqui configurações, né? E... Entre outras coisas. Aqui é o plano de fundo. Né? Eu coloquei essa... Essa... Essa página... Essa foto ali. Aqui são alguns efeitos que você ativa. Os efeitos de janela. Né? Então esse aqui é o... Cidamon. Ele é bem parecido aí com a... Em outras versões do Linux. Né? A parte de configurações. E... Bom. O que mais? O que mais que eu iria mostrar aqui? É... Bom. Então aqui são as ferramentas dele. Tem... Ele vem com alguns programas aqui. Nem vou mostrar. Porque são mais ou menos aí iguais. Dos que foram mostrados em vídeos anteriores. Aqui com uma GS6. Né? A parte de gráfico. Ele vem com o GIMP. Não vem. Vem com poucos programas. Né? Vem com... Gerenciador de imagens. A parte da internet. Ele vem com Mozilla. Aí eu instalei o Opera. Né? E o Chrome. E... É isso. Uma coisa diferente que eu encontrei aqui foi o Kazan. O Kazan é um programinha que é difícil eu encontrar. Aqui no Fedora não achava. Com o Corora também não. Acho que numa GS5 também. Não me lembro agora. Numa GS5 se estava disponível. E aqui numa GS6 eu encontrei ele. Aqui o Kazan. Que é um gravador de tela. Que normalmente ele vem no... Com o Linux Pint. Né? E é isso. Ele veio com o Aldacity. E pra tocar assim áudio e vídeo. Ele veio com... Esse vídeos. Que é o... Hum... Como que chama? Eu tô usando ele aqui agora. Se você clicar... Ah, o Totem. É o Totem. Ele toca vídeo e áudio. Né? Eu toco os dois. Ele é bem... Discreto. Né? Que pretinho. E é isso aqui então. Parte de internet. Som e vídeo. Esse PTV aqui é um... Se eu não me engano ele é um... É... Como que é mesmo? O nome é... Editor de vídeo. Né? Eu abri ele aí. Não sei se ele vai abrir. Abriu. Né? E eu acho que ele veio com o KDE também. Se eu não me engano. O KDE. Eu acho que o KDE veio com o KDE em live. Né? E... Mas é bem interessante esse programa aqui. Né? Né? Eu quero fechar isso aqui. Se eu quiser fechar. Como é que eu faço? Ah, tá. Então ele é tudo em português. Né? Vou fechar ele aqui. E é isso. Aqui são as pastas, né? Aqui tem um... Um recurso pra desligar o computador. Configurações do... Centro de controle do Magéia. Centro de configuração do CINAMON. E aqui são os arquivos de pasta, né? Ele vem com o Nemo, que é o gerenciador de pastas aqui dele. Né? Funcionando certinho. Aqui você pode acessar seus documentos. Vídeos, imagens, músicas. Sistema. E é isso aí. Beleza? Então esse aqui é o CINAMON no Magéia 6. E... Eu acho que eu vou fazer mais... Eu vou tentar aí. Se eu conseguir instalar o MATE. Eu vou fazer mais um vídeo aí com o MATE. E... Beleza. Tá encerrado o Magéia 6 aqui. E... Vamos pra uma outra distro aí. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. E... Até... Até mais. Tchau. Tchau.